E o Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Barcelona, já pensou que negociação histórica seria? Aí está ele sendo apresentado ao Clube Catalão, que acabou de ser goleado por 8x2 pelo Bayern de Munique. Bom galera, esse rumor já foi desmentido, o Ronaldo não vai para o Barcelona, mas eu fiquei pensando, mano, imagina Cristiano Ronaldo e Messi jogando juntos, o quão destruidor seria esse time? Então eu resolvi colocar o Ronaldo aqui no Barcelona e a gente vai fazer um experimento. Você acha que esse time vai ganhar títulos, vai ganhar Champions, quantos gols será que o Ronaldo vai fazer, ele e o Messi? Deixa tudo aí nos comentários, eu quero a opinião de vocês sobre o Ronaldo no Barcelona. E é isso, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um PES Experimento. Hoje a gente vai fazer o experimento desse cara aqui, Cristiano Ronaldo no Barcelona. Ele já caiu com a camisa 7, nem fui eu que coloquei, mas beleza. Olha só, montei esse time aqui para o Barcelona, um pouco estranho nesse 4-3-1-2 com Ter Stegen. Eu acho que um Titi Lenglet é uma zaga muito melhor do que o Piquet, eu acho que o Piquet, mano, ele é um bom zagueiro, mas, mano, eu acho que tem que ser um Titi Lenglet na zaga do Barcelona. O Sergi Roberto, eu não curto muito ele como lateral, então eu coloquei o Nelson Semedo com o Jordi Alba. O meio campo do Barcelona não tem muito o que mexer, é Busquets, De Jong e o Pjanic, já que o Arthur saiu, né? E o Rakitic, né? O Pjanic está aqui no banco de reservas, né, rapaziada? Então é Busquets, De Jong e Rakitic. Como eu queria fazer um ataque com o Ronaldo e Messi, os dois de centroavante, um de cada lado, eu deixei o Griezmann de meio atacante, né? O Barcelona não tem meio armador, tem o Coutinho que saiu, mas eu deixei aqui, então, o Ronaldo e Messi, os dois de centroavante. E o que nós vamos fazer agora? Vou simular toda a temporada aqui com o Barcelona, e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. Você acha que seria da hora o Cristiano Ronaldo no Barcelona? Vocês acham que daria certo? É claro que ele não vai, o rumor já foi desmentido, mas eu queria saber se isso realmente acontecer. Será que ele brilharia no Barcelona ao lado de Messi? Será que o time realmente seria só os dois lá na frente? O que é que vocês acham? Deixem nos comentários quantos gols, assistências você acha que ele vai fazer. Só não vale ir para o final do vídeo e depois comentar, né? Comenta o que você acha agora, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais e deixar nos comentários aí uma ideia de experimento, beleza? Que se a sua ideia for boa, eu uso ela aqui em vídeo, e aí eu dou os créditos para você, mando um salve, um abraço em vídeo, enfim. Faço, dou aquela moralzinha para você, beleza? Agora é isso, vamos lá simular toda a temporada com o Barcelona, e a gente volta aqui, ó, no dia 30. Chegamos então aqui no final da temporada, e essas foram as três competições que o Barcelona de Cristiano Ronaldo disputou. O UEFA Champions League, La Liga Santander e a Copa do Rei. Vamos conferir como é que foi primeiramente, do menos importante para o mais importante. Primeira Copa do Rei, rodadas e vamos lá, Barcelona campeão, foi 5x2, né? O Barcelona passou pelo Extremadura, alguma coisa assim, depois pegou o Leganet, se eu não me engano, Vila Real, e na semifinal pegou o Real Madrid, na final, Sevilha 5x2. O mais importante é aqui, ó, classificação por gols, os artilheiros Cristiano Ronaldo, marcou 9 gols, em segundo ficou o Messi com 8. Então, como eles foram artilheiros, provavelmente eles não deram assistência, certo? É, o Raktid foi o líder de assistências, o Messi deu 2 e o Ronaldo, nenhuma assistência, molecada. E se a gente dar uma olhada aqui em títulos individuais, temos o Messi como jogador do torneio, e o Cristiano Ronaldo como artilheiro. Beleza, né? E no time do torneio, como é que ficou? Cristiano Ronaldo e Messi lá na frente, né? Tem o Busquets e o Alba ainda do Barcelona. La Liga Santander, classificação, Barcelona 111 pontos, foram 37 vitórias, nenhum empate e uma derrota. 101 gols marcados, desses 101, quantos gols será que o Ronaldo fez, mano? Eu tô curioso pra saber, a gente vai ver isso agora. Classificação por gols, o Messi fez 43 e o Cristiano Ronaldo fez 28, né? Tivemos o Griezmann ali fazendo 21, é, o trio ali de ataque, né? Mesmo o Griezmann jogando de meio atacante, funcionou. O Raktid fez 8 gols, e é isso, molecada. Vamos dar uma olhada aqui em assistências. Temos o Raktid com 31 assistências, novamente o Raktid liderando as assistências, né? De Jong deu 19, mas o Raktid deu 31, mano, que absurdo. Busquets deu 12 assistências, e tivemos o Messi novamente com algumas poucas assistências, né? Títulos individuais, então, Messi foi o melhor jogador da temporada, molecada. Time da temporada, vamos ver como é que foi, novamente, Messi e Cristiano Ronaldo, e mais uma vez o Busquets acompanhando os dois. Vamos conferir agora o EFA Champions League. Fase de grupos, e tá lá, o Barcelona caiu no grupo F, passou aí com 18 pontos, né? Ganhou os 6 jogos, marcou 11 gols e sofreu 1. Pra quem tiver interesse, esse aqui são os outros grupos, beleza? Vou dar aquela passada rápida, é só vocês pausarem e verem com mais calma os grupos mais interessantes, beleza? Então, da fase de grupos, a gente passou. Agora, nas eliminatórias, nas oitavas de final, a gente pegou o Arsenal, né? O Barça pegou o Arsenal, passou 1x0 e 1x0. Nas quartas de finais, pegou a Juventus, 2x0 e 1x1. Nas semifinais, passou pelo Bar de Munique. Na vida real, tomou 8x2 nas quartas. Aqui no jogo, ganhou de 3x1 e 3x0. E pega, então, o Paris Saint-Germain na final, hein? Interessante esse jogo, molecada. Aqui em classificação por gols, o Ronaldo é o artilheiro, ele fez 11 gols na Champions, mano. O Messi fez 5. É que o Ronaldo é o homem da Champions, né, mano? O Griezmann também fez 5 gols, e do Barcelona só. O Messi fez pouco gols, será que ele deu mais as assistências pro Cristiano Ronaldo? Eu acho difícil, né? Porque o Hakriti novamente liderando as assistências, junto com o Busquets, temos o De Jong ali. E basicamente é isso, o Messi deu uma assistência só. E aqui os resultados, rapaziada. O Jordi Alba e o Untiti se machucaram em determinada parte da temporada, então o Piquet e cadê o Firpo aqui? Jogaram alguns jogos, mas num resumo geral, o Cristiano Ronaldo em 59 jogos marcou 48 gols, rapaziada. Não deu nenhuma assistência, jogou só de 9 mesmo, hein, rapaziada? Já o Messi foram 59 jogos e 56 gols e 7 assistências, né? A pontuação média dos dois foram parecida, mas o Messi fez mais gols e deu muito mais assistências. O que eu vou fazer agora, olha só, o Messi disse que tá muito tranquilo, então eu vou pra essa partida aqui e a gente vai assistir a simulação, beleza? Como eu não vou jogar, eu vou colocar os uniformes 1 aqui, beleza? Olha só, o Barça tá com 4 uniformes, eu não sei porquê, mano, mas... ah, tá. Então eu vou colocar aqui o Barça com esse uniforme, vou deixar o Paris com aquele ali mesmo. Quais são os outros do Paris? Lembrando que esse aqui é um oferecimento Pet The Best, beleza, molecada? Vou deixar o Paris com esse mesmo, pra... não, na verdade eu vou deixar o Paris de branco, que foi o uniforme que eles usaram pra classificar pra cima da Atalanta, né? Aí fica melhor. O time eu não vou mexer, é esse aqui, a única coisa que eu vou fazer é configurar aqui a substituição automática. Vou colocar pra fazer muito cedo, beleza? Aí o time decide o que fazer. Agora vamos lá pro jogo. E olha aí, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Messi, o time do Barcelona, uma máquina. E agora a gente vai ver esse time em campo. Mbappé deu o primeiro toque, o jogo tá valendo, tá na dificuldade de estrela, isso eu acho que não influencia em nada. Na duração de, se eu não me engano, seis ou sete minutos, rapaziada, eu não sei. Enfim, vamos ver como é que se sai o Cristiano Ronaldo jogando aqui, tá? Lembrando, como eu falei, Pet The Best aqui é o pet que eu uso, o link tá na descrição, beleza? Não esquece não. E também tem a Ponto All Games que patrocina o canal e o cupom da loja é BRUNELLI. Você usando o cupom, você tem desconto e ajuda o canal também, beleza? Bola rolando, vamos lá pros melhores momentos enquanto Griezmann toca pra trás. Olha a sua bola no Cristiano Ronaldo! Ronaldo pra fora! O passe do Rakitic no Cristiano Ronaldo, olha só, a bola passou perto. Busquets colocou bola lá no Cristiano Ronaldo. Isso curou de cabeça pro De Jong, vem o Barcelona tentando, o Cristiano Ronaldo tem livre ali, o Jordi Alba, a bola é boa, a bola é nele. Devolveu, no Cristiano Ronaldo, pode virar, pode bater, foi segurado, meu Deus, ele segurou, na verdade, né? De Jong, desarmado, opa, que bolão, Messi, vai no Ronaldo, Messi, golaço! E o gol! É do Messi, meu Deus, ele, mano, eu queria que ele tivesse tocado, puxando o Ronaldo, eu quero ver o Ronaldo comemorando um gol com a camisa do Barcelona, ele veio comemorar com a rapaziada, que, ah, olha lá, que isso, 1x0, Barcelona, Messi é o nome dele, Ronaldo segurou 3 ali, segurou 2, na verdade, o De Jong colocou a bola ali, na verdade, foi o Grismo que deu esse passe no Messi, ele bateu 1x0, tem lateral aqui o PSG, Curzawa mandou no Neymar, olha o cruzamento, sobe em bater, e o gol! É do Paris agora, menino Kylian Mbappé faz a pose, Neymar abraça o garoto, e é gol do PSG, 1x1, acho que é o primeiro lance de perigo do PSG de fato, no jogo, olha só, bola do Neymar, do Neymar para o Mbappé, 1x1, o PSG empata a partida, Pablo Sarabia, bola lá embaixo, Alba cortou, são 45, o jogo vai se encaminhando para o final do primeiro tempo, e acabou, 1x1 por enquanto, aos 22 o Messi abriu o placar, aos 29 o Mbappé empatou, e por enquanto é isso, 1x1, intervalo de jogo entre PSG e Barcelona, Barcelona e PSG, essas são as estatísticas, o jogo está bem chatinho, nem parece o final de Champions League, mas tudo bem, vamos lá para o segundo tempo, ver se acontece alguma coisa, porque o Ronaldo já deu o toque, Mbappé, olha só que bola, Neymar, se o Neymar fizesse um gol ia ser da hora, mas mais da hora ainda seria um gol do Cristiano Ronaldo, Mbappé, ele passou da bola, oportunidade belíssima para o PSG, e o Barcelona vem para o ataque, Messi, o Harkic ficou impedido, Cristiano Ronaldo, tocou mais atrás, Griezmann, um bolão, para ele, para ele, o craque do jogo, eu até me engasguei, porque eu falei, o Cristiano Ronaldo vai fazer uma arte ali, ele vai fazer o gol mais bonito da terra, e ele perde o gol, é brincadeira, aí você quebra o narrador, Cristiano Ronaldo, e agora o PSG vem na fúria, Angel de Maria, colocou bola, Marquinhos, está livre para fazer o cruzamento, devolveu no Marquinhos, que devolveu para ele, e ele bola na área, Mbappé, cabeceou para fora, Thiago Silva, de Maria, o PSG quer essa Champions, olha só, Mbappé, tocou embaixo, Thiago Silva, do céu, o Dennis Tag, até foi conversar com a Trav, Thiago, o que foi isso, olha só, olha o bolão, de Maria, Mbappé, mais embaixo, olha o Thiago, você está doido, Mbappé, colocou bolaça no Paredes, a bola é boa na área, hum, titi, tirou de lá, Griezmann, que bolaça do Griezmann no De Jong, que não está nem aguentando mais respirar, mas chegou na bola, manda lá, no Cristiano Ronaldo, para decidir, Griez, gol, é do Barcelona, Griez, Tim, ano, Ronaldo, eu não acredito, é ele, o dono da UEFA Champions League, o gol tinha que ser dele, o dono do experimento também, olha só, ele fez o gol, e teve gol do Messi também, gol do Messi e do Cristiano Ronaldo, que bolão do Griezmann lá no De Jong, que não estava aguentando, mas fez força, chegou, e o Ronaldo passa na linha, o Marquinhos, quando o Marquinhos pensou em correr, o Ronaldo já estava comemorando esse gol, rapaz, é 2x1, vira o jogo não, né, volta à frente o placar, o Barcelona, que passe do De Jong, Cristiano Ronaldo, dominou, o que ele perdeu aquela hora, ele fez agora, e com o jogo se encaminhando para o final, eu vou ter que fazer uma alteração, aqui no time do Barcelona, o Barça fez as substituições, olha só, acho que entrou o Firpo, aqui na lateral esquerda, entrou o Sergio Roberto, aqui, de lateral direito, e o Vidal entrou aqui também, rapaz, eu só quero colocar a braçadeira, no Ronaldo mesmo, molecada, e as substituições foram feitas, todas agora, o Barcelona está segurando, a bola ali atrás, acho que não vai dar tempo, do Cristiano Ronaldo ser coroado, capitão, né, mas tudo bem, o Busquets levanta a taça, ou não, né, olha só, um titi, tirou de cabeça, acabou, friend, papo, e o Barcelona é campeão da Champions, com o gol dele, Cristiano Ronaldo, o dono do experimento, o cara para jogar Champions League, até no videogame, é diferente, até no videogame, ele é diferenciado, aí o time do Barcelona, comemora muito o título, rapaz, eu estou gravando esse vídeo aqui, olha o raquete, kit, mano, sacou-lhe um iPhone, olha lá, mandou a cell phone na amostra, rapaz, nunca tinha visto essa comemoração, não, que da hora, eu, oh, Lengler levanta na taça, que isso, não é nem o Busquets, que era o verdadeiro capitão, mas rapaz, a braçadeira está com ninguém, meu Deus, o que aconteceu, enfim, eu estou gravando esse vídeo, na sequência do jogo, Barcelona e Bar de Munique, o Barça conseguiu tomar, 8x2, olha lá, o Ronaldo está com a abraçadeira, mas enfim, e aí eu ouvi sobre o rumor, do Cristiano Ronaldo, no Barcelona, fui pesquisar sobre, e vi que o rumor, já foi desmentido, é uma mentira, o Ronaldo não sai da Juve, aí eu falei, não, a ideia é boa, tentei o experimento, deu super certo, tá aí o Ronaldo, com a taça da UEFA Champions League, rapaziada, show de bola, olha só rapaziada, mas beleza, eu vou reiniciar aqui o save, e como eu simulei a temporada inteira, o certo é simular esse jogo também, então eu vou pular a partida, e vamos ver como vai ser o resultado, na partida simulada aqui, pulada na verdade, e aqui o PSG, seria campeão, beleza né, e é isso então molecada, espero que vocês tenham gostado, claro desse experimento, o Cristiano Ronaldo no Barcelona, deu super certo né, ele fez bastante gol, jogou todos os jogos da temporada, e na partida assistida, ele ganhou a Champions né, inclusive decidiu o campeonato, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever, tem vídeo novo aqui todo dia, e eu vou ficando por aqui, beleza, muito obrigado, não se esqueçam, são ideias de experimentos nos comentários, eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima, e eu fui, tchau!